E o UFC Cidade do México, que no papel já era um dos piores cards do ano, né? Se você tirar o Sérgio Petti, que era o quinto da divisão mais rasa do Ultimate, né? O peso mosca, o mais bem ranqueado, escalado, era exatamente o Yair Rodrigues, o Pantera. É o sétimo da divisão, até 66kg. Ainda terminou da forma mais anticlimática e broxante possível, depois do Come Event, que era Carla Espaza vs Alexa Grasso, que aliás foi a melhor luta da noite, simplesmente não houve luta principal. E aí Rodrigues vs Jeremy Stephens durou exatos 14 segundos. E toda a ação se resumiu a um chute baixo e um chute alto do mexicano, uma tentativa de jab do americano e depois uma patada da Pantera que triscou no olho do Jeremy Stephens. E aí é que começa toda a discussão. Pelas imagens, não pareceu aquela dedada das mais contundentes, né? Que parece que vai atravessar o olho do adversário. Foi mais uma cortada, né? Uma triscada, um arranhão. O peso médio brasileiro Paulo Borrachinha se manifestou da seguinte forma no Twitter, abre aspas, Vergonhoso! Jeremy Stephens não merece, entre parênteses, estar no UFC. Na coletiva de imprensa pós-luta, o próprio Pantera disse que dá o benefício da dúvida ao Jeremy Stephens, mas que já lutou com o olho fechado também na luta contra o Frank Edgar, sem enxergar nada por aquele olho, ressaltando que umas pessoas são diferentes das outras, em relação à força de vontade e tal, dando uma pequena cutucada no Stephens. O árbitro Herb Dean deu 5 minutos para o americano tentar se recuperar, mas ele não conseguia de jeito nenhum abrir o olho esquerdo, né? Nem fazendo muita força com as mãos. Seu treinador Eric Delfierro disse que nem no vestiário, muitos minutos depois da luta acabar, o seu olho abria. O diagnóstico foi que o Stephens teve uma espécie de abrasão corneânia, né? Que é uma espécie de risco na superfície da córnea, e que é normal o olho travar, fechar mesmo como mecanismo de defesa para se defender de corpos externos. É uma lesão que nos casos mais simples demora até 3 dias para curar completamente o local, mas que em 10% dos casos pode evoluir para uma coisa pior, né? E a área do olho é extremamente sensível. No final das contas, só o próprio Stephen saberá se realmente foi uma coisa grave, se pegou, se ele não conseguia abrir o olho ou se foi mais teatral. Mas eu ainda faço o contraponto, porque um lutador com 45 lutas profissionais de MMA, um cara que topa todo mundo da categoria, pegou nas duas últimas rodadas José Aldo e Zabit Magomed Sharipov, fingiria, faria todo esse teatro para sair de uma luta contra o E. Rodrigues Pantera. Ele não estava perdendo, ele não sentiu a pressão, não estava para ser nocauteado nem nada, não houve luta, praticamente não teve contato entre eles. Ainda considerando que o Stephen estava morando no México por um período e gastou cerca de 30 mil dólares num camp na cidade do México para se aclimatar com a altitude e chegar em ponto de bala. Pós-luta no hospital com uma gase enorme no olho e óculos escuros, o próprio Stephen disse, eu vou ficar bom rápido, vamos marcar essa luta de novo o mais rápido possível, filho da Pi. Mas voltando para o octógono, depois que o tempo passou, o médico não conseguiu abrir o olho do Stephen, o Herb Jim encerrou a luta e a torcida mexicana foi ao delírio, à loucura. Começou uma chuva de garrafas, copos e cerveja dentro do octógono. Jeremy Stephens precisou ser escoltado por um batalhão de seguranças até o vestiário e todo o caos foi solto na arena. Aí a gente viu um Pantera muito emotivo instigando a torcida a se rebelar, o que poderia dar até um problema bem maior. Depois o cara começou a chorar, teve uma cena curiosa que o Michael Bisping, que era o comentarista e estava fazendo as entrevistas, foi falar com ele, ele virou, tirou a mão e começou a xingar. A impressão que dá naquele momento é que ele não gosta do Bisping ou que ele está xingando o Bisping. Mas depois, se você ouvir, ele basicamente pergunta cadê aquele puto de mierda? Enfim, por mais que muita gente tenha ânsia de apontar o dedo para o Stephens, e culpar ele por tudo isso, eu prefiro encarar esse como um daqueles acidentes freaks que acontecem uma vez ou outra no MMA. Recentemente teve no Bellator, na luta Ryan Bader contra Sheik Kongo, e o resultado no contest, né? Quer dizer, sem resultado, é correto, porque o Iair Rodrigues, o Pantera, não teve a intenção, a maldade de causar essa dedada no olho. Foi acidental e é um infortúnio que isso aconteça. Se você não quer fãs mexicanos tão revoltados, pensando em nunca mais voltar para um evento de MMA ao vivo, na próxima, bote um card melhor que consiga se sustentar sem apenas a luta principal. É bem provável e até mais prático que essa luta seja reagendada para um evento aí que está chegando, talvez, por que não, para o UFC Boston, no dia 18 de outubro, que acabou de perder Zabit contra Kelvin Katar. Ou até fique para um pay-per-view, o UFC 244 de novembro, ou o UFC 245 de dezembro. Mas o que eu gostaria de ver, francamente, acho que não vai acontecer, mas é um remanejamento. Por que não aproveitar o ensejo, que tiveram duas lesões nessas duas lutas, e fazer logo Zabit contra Pantera, os dois mais bem ranqueados, e deixa o Katar para o Jeremy Stephens, que são dois caras que estão mais atrás na lista. Mas, enfim, fora isso, não teve muito mais que se aproveitou do UFC Cidade do México. A Carla Esparza ganhou a luta co-principal da Alexa Graça, numa decisão majoritária. Teve o braço envergado, mas, no final das contas, conseguiu controlar bem a luta. O Sérgio Pett teve uma atuação espetacular, mas contra um estreante, o Tyson Nan, que já é um veterano, mas no UFC fazia sua primeira luta. E a Beth Correa, a Pitbull Paraibana, conseguiu manter o emprego. Ela, que vinha de uma série muito ruim, venceu por decisão unânime a Cijara Eubanks. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos. A minha opinião, o que vocês acharam sobre esse evento? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. essa segunda-feira tem um vídeo muito interessante. Espero contar com a audiência de vocês. Um grande abraço e até a próxima.